Música Quando nascemos fomos programados Pra conquistar muitas mulheres Se quiséssemos ser considerados homens com H Homens de bem Um cabra macho ou um macho ou um macho homem Existem vários rótulos, chame como quiser Mas o caso é que os moleques são treinados pra caçar mulher E isso vem desde o berçário Se você não azarar, a enfermeira boa vai crescer otário Ou então vai ser da turma do Lafom Oana! Para com isso, orou do hétero machão Que que é? Não precisa disfarçar O que falam de eles são calorias Ah, vai enganar A escolha é sua, liberdade sexual Mas se você quiser ser hétero e poder dizer Eu sou normal Mesmo assim você passa por um processo Educacional Que supervaloriza o sexo Mas se você for fêmea tem que reprimir Ou vai levar má fama Joga pedra na gengir! Desde pequeno você recebe as influências O que é um exemplo pros meninos Pra meninas É uma indecência Todo pai quer que seu filho seja um Pensador Não um Cavaleiro Não um comedor Pelo Dom João Bambambam Rei da cocada preta Ah, pra comer cocada, pai? Não, é pra comer! Pai, como é que a maquina da gente cresce? Minha filha agora não Vai brincar de boneco espécie É assim você filhão Vai brincar de médico lá na vizinha É assim que o cidadão aprende a ser galinha Chamar as donzelas de cadelas olhando as mudas na praia Correr feito um cão abanando o rabo por um rabo de saco Eu tenho que assumir que isso é como um vício Homem submisso? Ah, para com isso Não é qualquer rabo de saia que me domina Tem menina com que eu só saio por causa da vagina Peraí, eu tô meio confuso Só sei que não é pra fazer amor Faz o quê? Eu cruzo, uso, abuso, satisfaço minha necessidade Mas no fundo que eu procuro é uma mulher de verdade E a mulher que me merece, merece que eu seja fiel Peraí, deixa eu atender o gambel Alô, eu sei que você tá namorando Mas sai comigo hoje, viel Ai meu Deus, não faz isso Assim eu não vou pro céu Mas saber que vou pro céu Não me deixa feliz Uma carinha fraca Adivinha o que eu fiz? Não vou dizer, mas sem pecado foi Deus que enviou E como diz o ditado O diabo aperfeiçoou Hora do rango O senhor aceita uma panela de salmão? Não, meu prato bem fileto é a costela de adão Não, senhor, eu vi um peito de peru morros Eu nem provo e reprovo Me ver um rabo de saia e traigoro Posso ver um rabo de saia Eu faço sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Não posso ver um rabo de saia Não posso sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Às vezes é esculacho Não sei com qual cabeça eu penso Pode ser, amor, ah, ah Eu acho que talvez seja melhor seguir um instinto Vem cá, moleque Você pinta como eu pinto? Ah, se não Tem que ter um papo cabeça, um caô Qual é teu signo? Vamos pro motel? Demorou Eu nem quero saber se é mulher de alguém Eu vou fazer que nem o Pac-Man O que é que tem? Se a sua namorada me dá mole, hein? Tem culpa eu? Tem Oba, me dei bem Tem fogo? E ele toma as seus e com isqueiro Se tu quiser eu abato o seu fogo Feito bombeiro E depois te jogo no cinzeiro Mas primeiro eu te bebo de como te cheiro Te fumo, pois aprendi a ver as mulheres Como um objeto de desejo Um sonho de consumo Nesse imenso shopping center Um bom par de pernas Deixa a gente feito capitão Caverna Um primata Mas não sou maluco Feito pai a cana Diz aí, maluco Isso pôr pra lázul não bato Se a mulher que me provoca Eu não sou de aço Eu te atapo feito beijo Eu vi o Tyson Mas não me joga atrás das grades Longe da gandaia Eu passo fome Mas não passo Sem um rabo de saia Não posso, não é um rabo de saia Não posso, sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Não posso, não é um rabo de saia Não posso, sem um rabo de saia Preciso de um rabo De um rabo De um rabo de saia Minha alma não é pequena Mas nem tudo vale a pena, entende? Tem coisas de que a gente se arrepende Tem rabo de saia Que você olha depois e se pergunta Pelo amor de Deus Como é que foi possível? Batei o nível Que coisa horrível Isto é incrível Mas não me chame de mal comportado, gente Eu me comporto exatamente De acordo com o modelo existente Para o homem do mundo atual Não sou nenhum tarado Nenhum maníaco sexual Atire a primeira pedra Quem nunca pecou E parou E foi Sujou Minha parada chegou Que é isso? Que rabo é esse rabo de saia? Que é isso? Tá querendo te moralizar? Sai, sai O que que tem? O que que tem? Cara de pau O que que tem? Cara de pau Pacharia Quando é beijinho Claro Não tem caralho Tem caralho Não tem caralho Não tem caralho Não tem caralho Nada de nada Não tem caralho 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 Não tem caralho